Comunicado, a Fundação José Pocidônio Peixoto avisa que, por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a sua cento e dois vírgula nove, Rádio Vida FM, passará a operar na frequência noventa e oito vírgula três. A partir do dia vinte e seis de julho, sintonize noventa e oito vírgula três. Rádio Vida FM, Jesus em primeiro lugar. Na vida é assim. Louvor. Adoração. Ministração da palavra de Deus. Prêmios e a sua participação. A partir do dia vinte e seis de julho, sintonize noventa e oito vírgula três. Noventa e oito vírgula três. Rádio Vida FM, Jesus em primeiro lugar. Na vida é assim.